E aí, beleza? Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo. Se inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então, sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que Palmeiras anuncia que Felipe Melo deixa o clube. É isso mesmo, o contrato do jogador não será renovado. Ele tem proposta de Internacional e Fluminense. O volante Felipe Melo não permanecerá no Palmeiras em 2022. O clube anunciou neste sábado que decidiu não renovar o contrato do jogador de 38 anos de idade, que fica livre para assinar com outra equipe. Internacional e Fluminense negociam com ele. A diretoria comunicou o atleta da decisão no último dia de trabalho e de comemorações pelo título da Libertadores do elenco, antes do início das férias da maioria dos jogadores. Para anunciar a despedida, o Palmeiras publicou uma carta de homenagem e agradecimento ao volante em seu site oficial. No Palmeiras, Felipe Melo foi bicampeão da Libertadores. Felipe Melo foi capitão e titular do Palmeiras na maior parte da temporada. Mesmo assim, a diretoria e comissão técnica concordaram em encerrar o ciclo da camisa 30 no clube. Até então, com o futuro indefinido por parte do Palmeiras, o volante já recebeu a proposta de outros clubes nos últimos dias, como o Fluminense Internacional. O Colorado ofereceu dois anos de contrato. Felipe Melo foi contratado pelo Palmeiras em 2017. Deixou o Palmeiras com 225 jogos e 13 gols marcados. Ele conquistou o Brasileirão de 2018, o Paulistão e a Libertadores e a Copa do Brasil de 2020, além da Libertadores de 2021. Bom, mas e aí, rapaziada? Na sua opinião, vocês acham que Felipe Melo fará falta para o Palmeiras? E vocês acham que ele merecia ter tido seu contrato renovado? Sim ou não? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Beleza? Bom, palestrinos, e já outra informação. Gerson é procurado para voltar ao Brasil e o Olimpique expõe futuro do meio campista. É isso mesmo. O brasileiro tenta mostrar o seu valor no futebol europeu novamente, mas vem encontrando dificuldades. No Olimpique, o meia tenta buscar o seu espaço, mas vem encontrando sérias dificuldades. Por mais que tenha moral com Jorge Sampaoli, o atleta ainda não conquistou a torcida do clube francês e ainda precisa melhorar o seu relacionamento com os companheiros da equipe. Por isso, cresceu uma especulação sobre o possível retorno de Gerson para o futebol brasileiro. O ex-jogador de futebol Amaral disse que o Palmeiras tentará a sua contratação. A reportagem apurou que alguns clubes brasileiros procuraram os representantes do jovem, mas a chance de retorno, pelo menos no momento, é difícil. A diretoria do Olimpique não irá negociá-lo na próxima janela de transferências, que abre em janeiro de 2022. A ideia é que Gerson tenha mais tempo para mostrar o seu valor nos gramados do velho continente. Bom, mas e aí, rapaziada, na sua opinião? Vocês acham que a contratação de Gerson seria uma boa? Vale a pena a Leila Pereira ao menos tentar fazer uma oferta, sim ou não? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, palestrinos, eu já vou ficando por aqui, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem com Deus. Aquele forte abraço. E eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri